Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta na nossa jogatina de home aqui no canal do Wacky, mais que prazer ver vocês comigo. E galera, tem alguns dias que eu gravei o último episódio, eu confesso, então eu vou estar meio perdido aqui. Inclusive, eu peço que vocês me orientem aqui no chat, no chat não, nos comentários, tá galera? Tô com live na cabeça, inclusive, se você não sabe, tá? Eu faço lives, galera, sextas e sábados, lá na plataforma roxa, que não deve ser nomeada, mas o link tá aqui na descrição. E qualquer coisa também, o endereço é o endereço da plataforma roxa barra canal do Wacky, simples assim. Vai lá, galera, se inscreve lá, tá? Segue lá, porque eu pretendo migrar cada vez mais o conteúdo pra lá, tá galera? Fica a dica aí. Wacky, você vai abandonar o YouTube? Não, não é isso, mas eu pretendo colocar cada vez mais conteúdo lá. Inclusive, tá com a série imperdível de Otomanoscoptic lá, que a galera tá adorando, tá? Então, fica a dica aí. Galera, vamos lá, tá? Eu quero clicar em alguma dessas coisas aqui, eu acho que a resposta é não, certo? Picionais strength, clearance of the Rattics, eu acho que eu não quero isso aqui, porque nem tô convertendo coisas aqui. Estou? Uou! What the fuck? Eu convertei todas as minhas províncias aqui, what the fuck? É, talvez eu queira, né? Eu tenho que lutar contra essa reforma aqui, de alguma forma. Isso aqui, que tá nesse lugar, isso aqui é um centro de reforma, certo? Center of Reformation. Eu preciso pegar essa província aqui, pra eu converter isso aqui. Isso aqui, isso aqui tá me quebrando, tá? Então, essa província aqui é necessária. Você tem tratado de paz comigo? Tem, né? Acabei de fazer um tratado de paz com você. Galera, o problema dessa campanha aqui tá sendo a expansão agressiva, tá? Definitivamente tá. Eu tava dando uma olhada aqui, agora que eu descobri que fazer mercenários, agora você é bem mais punido. Eu vou pegar o Manpower aqui que eu tenho direito. Pum! Vou pegar esse Manpower aqui que eu tenho direito, né? Uau, meu, o porto tá muito baixo. E além disso, eu vou manter uma força mercenária aqui. Eu vou manter esses mercenários aqui. São seis mercenários por 3.76 Ducatos mensais. Isso dá um pouco mais de 0.5 Ducatos por mercenário. Mas é uma força a mais de Manpower que nós vamos ter. Então, eu vou fazê-las aqui. Provavelmente eu zerei meu Arm Profissionalism. Perdi grande parte, pelo menos. Então, ok. Deixa esses caras virem. Eu vou treinar esses caras aqui. Nós estamos fazendo bastante grana mensal. Eu quero até ver se isso aqui vai se manter. Tá uma bela grana, tá? Grande parte disso tá vindo de War Reparations. Isso é um problema. Eu tenho que ficar de olho nisso. Mas eu vou manter esses mercenários aqui. Ah, e além disso, eu quero setar alguém como rival aqui. E o rival que eu vou colocar vai ser a Áustria mesmo. Vou continuar batendo na Áustria aqui. Não quero deixar ela se reerguer, não. Uma das coisas que eu tava vendo aqui, tá bem, galera? É que nesse momento nós podemos declarar guerra aqui pra fazer show strength, tá? E talvez isso seja necessário. O problema é enfrentar Salzburg e Rottenburg. Mas um dos motivos de eu ter feito essa companhia mercenária aqui é exatamente pra isso, tá? Eu quero declarar guerras nesses caras. Vocês... Deixa eu pensar aqui, galera. Esses dois caras vão vir pra guerra, tá? Eu acho que você pode vir pra cá. E você pode vir pra cá. Ok. Vamos fazer isso? Talvez isso não seja o suficiente. Deixa eu pegar mais alguns caras aqui. Quantos esses caras são? Ele tem sete. Eu preciso de nove regimentos pra... Ah, não. Não dá pra fazer. Vai ter que ser assim, tá? Vai ter que ser assim e iris, variris. Então, você é um três. Você é dois zero três. Então, esse cara aqui, ele é mais rápido do que esse, né? Então, você vai seguir o outro. Você vai seguir Torioguard. Perfeito. Porque agora, quando eu clicar aqui, eu consigo movimentar os dois juntos, tá? Deixa esses caras recuperarem moral e eu vou declarar essa guerra aqui de show strength. Por quê, galera? Show strength aqui vai ser interessante pra gente. Deixa eu começar a converter coisas aqui também, né, galera? Aqui tá tudo um caos assim. Quer saber? Eu vou ativar... Eu vou ativar tudo. Eu vou ativar tudo. Eu vou ativar. Eu vou ativar porque eu realmente preciso começar a converter coisas aqui. 21 dias em tal. Em tal. Tá aqui embaixo. Eu não consigo converter isso ainda. Isso é mentiroso. Eu não consigo enviar pra lá. E o Welsh. Hum. Essa porra, isso aqui também eu consigo converter. Eu nem lembrava que isso aqui era meu. Acho que eu peguei na última guerra, né? Eu consigo transformar em coisa? Ainda não. Por quê? Porque isso aqui tá sendo transformado em core. Gotcha. Eu queria transformar isso aqui em território, em estado, na verdade, pra eu conseguir converter. Mas, na verdade, eu não gosto de converter agora. Deixa pra lá. Provavelmente eu vou ter que ir com ideias religiosas aqui, hein, galera. Se eu quiser permanecer católico, essa é a verdade. Eu, sinceramente, acho que pra permanecer católico, eu preciso de ideias religiosas. E eu acho que eu nem posso pegar ideias religiosas agora. Eu não sei qual vai ser meu próximo grupo de ideias. Eu tava pensando em influência. Influência é muito bom, tá? Influência nessa situação que eu estou aqui é bem interessante. Ainda mais por causa do impacto de expansão agressiva e tudo mais. Meio que vale bem a pena, ainda mais eu que estou usando vários laçados aqui. Deixa esses caras encherem a... A quantidade de... A moral deles. Falando em preencher moral, eu tô com um regimento acima, né? Eu não gosto disso. Eu deveria deletar esse cara aqui. Eu deveria deletar esse cara aqui pra não ficar acima. Eu vou ficar um regimento acima. Não mata, não. Eu quero dar uma olhada numa coisa aqui. Pera aí, SD. Você, eu não posso ativar ainda. Isso tá ok. As missões eu já tinha dado uma olhada antes de começar. Qualquer outra coisa. Tinha uma coisa extremamente importante aqui, galera. Tá fugindo. Os advisors estão ótimos dessa forma. O teu caras no cenário de strength não tem. Eu tô focado em administrativo, isso tá ok. Eu tô com muito ponto, né? Muitos pontos. Isso aqui pode virar a ser um problema. Inclusive, eu nem consigo dar tech app. Tá ok. Vou esperar mais um tique aqui. Deixa eu ver com quem que eu tô aqui. Eu tenho um cara melhor. Eu tenho um cara de disciplina. Meio caro, mensalmente. Mas eu vou pegar ele só pra fazer esse primeiro impacto aqui. Eu amo o território. Ah, vá pra lá. Vá, catar coquinho, rapaz. Sabe de nada, não. Criar claims em você. Respeita o pai, rapaz. Eu te mostrei quem é o pai várias vezes aí que você tá falando. Eu quero... Eu acho que esse ponto aqui é bem mais importante. Deixa eu criar um claim nele. Se cada alça eu vou chamar ele de volta. E o que eu vou fazer é começar a construir spy network em você. E outro cara que eu tenho que ir urgentemente construir spy network é em você, tá? Porque eu perdi o claim contra você. Ok? Vamos declarar essa guerra. Essa guerra aqui vai ser uma guerra show e strength mesmo. Oh, crap. Eu acabei de mandar o meu cara pra lá, né? Ok. Esperar o tique. Quanto que eu posso declarar na guerra? 18 de julho. Ok? Mano? Mano? Ok. Deixa eu colocar o cara aqui de disciplina. Só pro primeiro impacto aqui, tá, galera? Só pro primeiro embaixo. Depois a gente volta com o outro. Então, Salzburg e Rottenburg vão vir. Eu não vou chamar ninguém. Isso aqui é uma guerra que eu quero ganhar sozinho, tá? Então, deixa eu... Espera aí. O que? Eu errei quem é... Oh, crap. Jesus, crap. Eu errei quem é Salzburg. Eu jurava que era esse cara. Nossa, eu mandei mal. Agora esse cara aqui vai... Vai... Me sacanear feio. Eu preciso tirar esse cara da guerra. Você me darei acesso militar, por favor? Muito obrigado. Ok. Deixa eu pegar esses caras aqui. Olá, pessoal. Como você está? Ok. Pronto. Shift funciona diferente. Eu não quero gastar manpower. Deixa eu tirar esses caras daqui. Vou tirar mais um. Você quer um forte nível 1? Espero eu que seja. Forte nível 1. Perfeito. Então, vocês saiam. Na verdade, eu vou sair com todo mundo aqui, vai. Deixa eu sair esses canhões aí. Ficar com o bônus máximo sempre. Isso, tá ok. Camado, saia. Perfeito. Vocês viram pra cá. Esses caras que vão ser invadidos. Eu tenho dois negócios aqui pra pegar, mas eu vou fazer humilhante neles. Não, eu não preciso ir lá suicidar, caramba. Por que meus caras estão suicidando? Eles estão no modo agressivo, né? Whatever. Na verdade, não. Eu quero o Seed Mode, eu acho. Seed Mode. E eu vou colocar isso aqui pra Ress pegar. Acho que é uma boa. Ress, se possível, você pega ali, tá? Pode ir. Boa sorte. Deixa meus vassalos ir lá suicidar. Quero eu reeleger esse cara? Esse cara tem tolerância do True Fate, que não é bom. Mas ele é um cara 6666. Então, na verdade, eu quero sim. Uau, eu ganhei um monte de pontos administrativos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos habilitar Encourage Development aqui, nessa província. É uma província bem desenvolvida, diga-se de passagem. Eu não posso converter ela, infelizmente. Não é uma boa desenvolver ela, mas ok. Vamos lá. Dois cliques aqui. Isso tá ok. Perfeito. Mais um... Ficou muito bom. Vamos lá, mais um ali. Ok, pronto. Acho que é um bom lugar pra se trabalhar. Eu devo estar fazendo muita grana, né? 7 do Catos, menos com a taxação, tipo, menos 1 milhão. Eu tenho menos 1 milhão de taxação. Mesmo assim, eu tô fazendo muita grana. Esse cara aqui tá enrolado, né? Quanto exército você tem em Saxony? Quase nada, aparentemente. Uau, Saxony tá arrebentado. Meus vassalos arrebentaram os caras. Eu posso... Isso aqui é Twent. Brajans. Brajans foi destruído. Brajans tá aqui. Twent. Talvez eu coloque isso aqui como objetivo de Twent. Maybe. Isso aqui não foi legal. Deixa eu ver esses caras fazendo... Uau, é. Eles levantaram o exército, né? É. Saber que você tava escondendo. Eu olhei do lado errado, eu olhei do lado errado, né? Eu olhei aqui embaixo. Pra ver o quanto que ele tinha perdido. Eu deveria ter olhado aqui. Mas tem bastante cavalaria por algum motivo. Ninguém contou pra eles que cavalaria não é bom nesse jogo. Eu preciso que isso aqui caia. Eu preciso que isso aqui caia. É o que eu preciso que aconteça aqui. Isso tá ok. Mano, Salzburg. Salzburg é uma importância de comércio. Vou pedir pra ele transferir TradePower pra gente. 2 de inflação ou 10 de República Tradition? 2 de inflação, até porque eu tenho pontos... Uau, deixa eu clicar aqui. Pronto. Não é bom ficar acima de 5, tá, galera? Acima de 5 sempre é muito ruim, porque pode te dar eventos que você tem que gastar 100 pontos administrativos. E com esses 100 pontos administrativos, você diminui 2 de inflação. Então é melhor pagar 75 pontos, porque é outra coisa. Os caras tão desfazendo ali, tá ok? Meus exércitos foram todos destruídos. Meus vassalos, aliás. Não é uma boa briga, Hess. Eu te falei. Não é, cara. Não é uma boa briga. Vassalos são vassalos, né, galera? Os caras são meio perdidos mesmo. Deixa eu trazer esses canhões pra cá. Isso aqui também é um forte nível 1. Também é um forte nível 1. Maravilhoso. Na hora que os canhões chegarem ali, eu vou... Na verdade, deixa eu já ir fazendo essas passas separadas. Porque eu realmente não pretendo pedir muita coisa desses caras. Transformation Power e talvez... Eu tenho um prestígio aqui pra dar e vender. Não quero que você desfaça suas alianças. Na verdade, suas alianças estão bem ok. Eu quero... Talvez Rival. Só pra formar um prestígio aqui. 9 de prestígio. Quero eu usar esse prestígio pra alguma coisa? A resposta é não, né? A resposta realmente é não. Eu posso dar Placade em Trent. Vamos fazer isso. Vamos tirar esse cara aqui da guerra. 40 lucatos. 38 power. Maravilhoso. Ok. Agora nós estamos fazendo mais dinheiro aqui ainda. 7.92 lucatos. Uau. É muita graça. Agora vamos tirar esse cara daqui. Vou fazer isso. Ok, ok. Maravilhoso, maravilhoso. Você. Vem pra cá, por favor. Deixa só uns canhões ali. Thank you. Vamos lá, canhões. Esse exército aqui eu poderia dar Drill. Tem algum líder sobrando? Na verdade tem. Tem um ótimo líder aqui. Dá Drill aí. Manda os caras treinar no meio da guerra. Agora que eu fiz isso, eu também vou pedir paz pra esse cara. Também quero grana. Não tem como eu pedir a província, tá galera? Então eu tô pegando grana aqui de propósito. War Reparation. Street Power. Force Religion. Deveria ter feito Force Religion aqui também. Ou você tá na religião correta. Você tá. Mas você não está. Então Force Religion. Grana, etc, etc. Eu vou ganhar mais 9 de prestígio. Isso tá ótimo. Isso tá maravilhoso. Tchau. Thank you very much. O cara fazendo zoeira ali. Deixa eu pegar esses caras aqui. Perfeito. Deixa eu mover todo mundo junto, vai. Acho que não tem problema não. Os canhões estão indo na frente. Na verdade tem problema sim. Os caras do canhões aqui é muito rápido. Deixa eu dar... Os caras estão descendo. Eu não quero que eles peguem esses exércitos aqui. Então eu vou ficar de olho aqui. Esses lugares aqui são bons lugares pra guerrear. Acho que ele vai correr gritando aqui. Perfeito. Saindo pra onde? O jogo tá meio rápido agora. Sei lá. Tá vendo pra onde? Sério? Cara, por que que esse fucking canhão é mais rápido? Fala sério. Quero... Que os 10 é mais pequeno aí. Por exemplo, pra cá esses caras... Não faz sentido os canhões serem mais rápidos. Cenários... Cenários... Canhões... Ok. Isso aqui é uma boa briga. Essa é uma boa briga. Tchau. Essa aqui é uma boa briga. Essa aqui é uma boa briga. Essa aqui é uma boa briga. E agora eu gostaria... Que vocês... Que vocês... Essa aqui é uma boa briga. Deixa esses caras irem pra onde eles têm que ir. Eu quero fazer isso ir primeiramente na capital. Por isso que eu mandei esses caras ali. Os caras aqui vão ficar andando pra lá e pra cá agora. Agora esse cara... Esse cara pra se recuperar vai ser bem difícil. Ah, você arrumou três regimentos aqui de algum lugar. De alguma forma. Deixa eu parar esse drill aqui. Você tá vendo por aqui. Acho que você vai descer aqui. Será? Que isso? Forte defense advisor. Ou vincente de defensivo. Isso é 50% mais barato. Meio que 50% mais barato. Me interessa. Forte defense advisor. Maravilhoso, na verdade. Inclusive eu estou a fim de contratar ele. Vou esperar um tique. Deixa esse cara travar a movimentação. Perfeito. E agora eu vou vir pra cá. Tique, pô. E agora eu vou pegar esses caras aqui também. Perfeito. Você vai travar? Deixa eu pegar aquele cara que é bem rápido. Na verdade eu acho que você já está aqui, né? Ok? Eu tô com ponto diplomático demais. Você... Então eu vou pra cá. Então vamos pegar esses soldados. Não sei exatamente como que esse cara consegue ser tão rápido, mas ok. Beleza. Estamos nos dando bem aqui. Então seja que já foi. Você agora eu quero que ajude ali. E esse lugar, ele não está dando grana. Eu quero passar pra, sei lá, a Brad antes de segurar pra mim. Provavelmente você já se entrega também, né? O que eu quero aqui basicamente é show strength. Show strength vai me dar os pontos de... Quer saber? Talvez eu queira grana. 315 do cartão. Meio que é bem interessante. 315 do cartão. E humilhante. Acho que isso aqui é melhor do que os 100 pontos de cada. Eu tô com muitos pontos. Militar. Se bem que 100 pontos, né, galera? 100 pontos é sempre 100 pontos. Tipo, 100 pontos é pelo menos um clique aqui, ó. E um clique aqui é uma coisa permanente. Eu meio que quero um clique, vai. Vou pra cá. Vou voltar a treinar com você. Deixa os canhões chegarem ali pra quebrar aquilo ali rapidinho. Beleza? Eu quero passar isso aqui pra Brad antes de segurar também. Ou alguém assim, sei lá. Trent. Vocês peguem esses soldados aqui. Perfeito. Com sucesso. Canhões, venham pra casa. Ele também tá vindo pra Ansbach. Não preciso desses canhões mais. E provavelmente esses caras já se entregam. Então, show strength. Renovar a paz, né? Infelizmente não tem grana, não tem nada. Mas isso aqui já tá ótimo. Esse cara tá bem quebrado, tá? Vou pegar 100 pontos de cada. Deixa eu gastar isso aqui, né? Hum... Eu vou gastar mais pontos diplomáticos aqui. Vamos fazer a paz. Hello there. Tchau. Passar bem. Foi lindo. Esse cara aqui eu posso chamar de volta. Agora eu estou com o meu limite de pontos de novo. Deixa eu dar uma olhada pra como tá a situação. Tá ok. E deixa eu olhar... Deixa eu olhar os goods producers desses lugares. Cadê? Goods producers. Perfeito. Aqui em 1 é bom. Esse lugar aqui também é muito bom. Acho que eu vou dar mais 2 cliques aqui. 2 cliques aqui. É uma cidade nível 30. Maravilhoso. Esse lugar aqui também é maravilhoso, hein? Hum... Bem interessante, na verdade. A autonomia dele não tá tão alta. Que pena que é protestante, né? Pena que isso aqui é protestante. Mas esse lugar aqui eu também posso desenvolver. Esse lugar aqui só pra eu saber... Ah, se bem que você já tá com o desconto aqui, hein? Vou aproveitar. Vou fazer mais um clique aqui. Mais um. Vamos lá. Mais um. E mais um. Pronto. Ok. Militar eu acho que eu vou ficar rolando general pra subir meu army profissional. Isso eu acho que é um pouco mais válido fazer isso. Vocês todos iam pra cá. Pronto. Esse lugar aqui tá conectado. Você tem cliques que a gente precisa utilizar. Você tem tratado de paz comigo. O seu tratado de paz comigo vai até quando? Deixa eu olhar. 58. Perfeito. Nós estamos em 47. Então 10 anos de tratado de paz com você. Galera, eu estou muito bem, né? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham que nós deveríamos fazer. Eu tenho alguma coisa em mente aqui. Um objetivo maior. E eu meio que estou caminhando pra ele devagar e sempre aqui. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês gostariam de ver nessa série. Galera, eu não vou fazer World Conference. De verdade. É muito demorado, tá? É muito demorado mesmo. Eu irei andar muitos episódios. É mais jogando de um. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.